O grupo Amigos do Fusca aqui de Linhares fará uma ação muito legal na próxima sexta-feira, dia 22. Eles estão organizando um rolê natalino pelas ruas e avenidas, as principais ruas e avenidas de Linhares. A saída está marcada para 7 da noite da Praça 22 de Agosto, no centro da cidade. A chegada do grupo acontece no bairro Três Barras, ali na praça, em frente ao fórum. Toda a família é convidada a acompanhar esta ação promovida pelo Clube Amigos do Fusca.